Bom, salve, salve, mais uma entrevista no canal da Brasil Training com o Felipe Praça. Posso falar uma coisa antes de começar a se apresentar? Diga aí. O Fê Franco fala assim, mano, não é parça, é praça. Eu falei, vou gravar com... Isso foi antes, porque antes começamos a gravar. Eu falava assim, Fê, vou gravar com o Felipe Parsa. Eu falei, que parça é praça, mano. Seja bem-vindo, viu? E aí, galera, beleza? Felipe Parsa na área, estamos aqui na Explodidin. Tá aqui, enfim, né? Brasil Trade Fitness, então... Mestre peito. E hoje é dia, hein? Hoje é dia, hein, Fê? É, hoje é dia. Eu vou trocar uma ideia com o Fê e depois eu quero treinar. Ele tá com pouco de medo de treinar comigo. Os caras morrem de treinar comigo, né? Não dá pra acompanhar a gente. Não dá. A altura, ó. Até a altura eu sou maior, entendeu? Então não dá. E conta um pouquinho assim, as pessoas têm um pouco de curiosidade de como começou essa... Essa sua vontade de treinar, de... Começou com alguma coisa do passado, que você queria melhorar o shape. Como que foi tudo isso? É, na verdade, quem acompanha aí, eu posto de vez em quando, porque eu era bem magrelo, né? Era só o pó mesmo. Hoje é dia ação. E aí eu comecei a treinar com 14 anos. Sempre gostei assim de filme de ação que moleque nunca, né? É, Van Damme, Schwarzenegger. E eu achava muito louco o shape daqui. Eu falei um dia, eu vou ser assim. Tô tentando até hoje, né? E aí comecei com 14 e não parei mais. Você é daqui... Você é de... Sou de Guarulhos. Guarulhos, sempre foi de lá. Sempre foi de lá. E você começou a perceber quando que você tinha uma certa facilidade? Ou você teve que trabalhar muito mais? Sei lá. Porque assim, as vezes as pessoas muito magras conseguem uma definição melhor. Ou não. É. Eu sempre fui magrelo, eu comia de tudo e não engordava. Eu ia pra academia, mas assim, antigamente era antigamente. Você não tinha tanta informação como nós temos hoje. E eu vim ser atleta tem sete anos pra cá. Sete anos? Assim, até esses sete anos pra cá eu falo que eu ia pra academia. Então eu falo que eu treino com objetivo sete anos pra cá. Eu ia sempre, fui pra academia desde os 14. Porém, treinar mesmo, dieta, levar a sério o negócio. É, tem que ser dieta. Lapidar e você saber o que você tá fazendo realmente ali pra você tem uns sete anos. É algo diário, né? É. E diga assim, qual é a sua referência? Qual... Antigamente você falou que a sua referência foi, né? O Schwarzenegger que você falou, né? Acho que de todo moleque louco, né? Todo moleque louco. O cara não falava nada no filme, aquele Robocop. Ele não abria a boca. É. E hoje assim, o que o Felipe praça almeja? O que você deseja? Como que é isso? Então, é... Primeiramente uma grande satisfação estar aqui. Porque até, vou dizer que um mês atrás, é... Eu tava apenas feliz por estar no time da Brasil Free Fitness. Acho que todo brasileiro tem o Felipe como referência, o Franco, né? Um forte abraço, Fê. E hoje, me tornei atleta profissional e vou estar competindo junto com o maior ídolo do Brasil. Brother, um cara que admiro de coração, de longas datas. Isso também é muito prazeroso. Você vê um ídolo e você tá ali com ele no mesmo palco hoje. Isso vai ser... É demais, né? Muita gratidão, assim. E ser atleta profissional. Como que foi? Ser atleta profissional. Caralho! Tipo, meu, é bem isso? Porra! Caralho, mano! Virei pro... Mas assim, você acha que você... Depois você conta aqui onde foi pra galera que nunca não acompanhou. Mas assim, você já subiu... Eu já falei com o Eric sobre isso. Já falei com o Fê sobre isso, o Franco. Já falei com mais dois atletas que, meu, subiu assim... É hoje. Você subiu com essa pegada ou você nem que não acreditou? Não. Na verdade, eu... Conta pra onde você tava. Onde foi tudo isso? Onde eu ganhei? É, onde eu ganhei. Conta tudo isso. Eu virei profissional agora no Arnold Classic, em 2019. Porém, a minha meta era o Muscle Contest dia 27. Ó! Então, dia 19 de abril, eu acabei... Nós fizemos uma estratégia. Não ia participar do evento. É... Fizemos uma estratégia no corpo. Falei assim, vamos entrar, mas provavelmente a gente atinge 80% do shape. Pra gente já testar algumas coisas. E no dia 27, 15 dias após, ser o campeonato almejado, né? Com a referência que a gente realmente está 100%. Eu falo que Deus quando quer, Ele põe a mão. Fala, é seu. Nesse dia, fizemos a estratégia. Deu certo. Fiz minha inscrição na hora da pesagem, 45 do segundo tempo. Me inscrevi e cheguei lá. Final da pesagem da categoria. Fiz, consegui me inscrever. Subi no palco. Dois dias depois, eu alcancei mais de 100% do shape. E aí... Quantos dias? Dois dias depois da pesagem e meu shape entrou assim... Me passa um ver que você está tomando, pelo amor de Deus. Qual que é a glutamina? E o bacana foi assim, minha cabeça entrou totalmente tranquila. Foi uma preparação difícil, porém tranquila. Porque a gente almejava algo posterior. E acabou dando tudo certo. Então não houve aquela cobrança de você subir, de você ganhar. Você curtiu mais ainda, né? Então assim, foi bem tranquilo e assim... Desculpa. Ô Fê, e aquela parada de... Eu acho massa, né? Fulano no meio. Ai meu Deus. Sai o fulano no meio. Rolou isso? Ficou essa troca? Rolou confronto. Rolou confronto? Rolou confronto na minha classe. É... Fiz confronto com o francês. Muito bom. Também. Acabei sendo campeão da classe. Esperando o overall lá também. Houve confronto também. Fiquei no meio a maioria do tempo. Só que no final do overall me trocaram, me jogaram lá pra ponta. Aí você fez isso? Isso deu. É. Aí eu falei, mas e aí? Vamos lá. E concentrado ali, mas... Tiraram todos os atletas pro canto. Ficamos de costume pra anunciar. E aí quando chamou meu nome, eu falei, meu Deus, sou eu. Pera, 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 pera. Caralho. Muito forte. A emoção assim... Eu levei uma semana pra entender o que tava acontecendo. E você ligou pra quem assim? A primeira pessoa que você ligou foi pra... Cara, não liguei pra ninguém. Meu treinador era o cara que mais do que eu queria que estivesse do lado. Ele não tava na hora? Ele tava lá. Ah, ele tava lá, é. E assim, já geral invadiu o backstage lá do Arnold, meus amigos. Todo mundo entrou. Simplesmente quebraram, no bom sentido, quebraram tudo. Entraram, foram lá pra trás o backstage. Já todo mundo... Meu, foi essa maior festa. Foi bem bacana. Mas a maior emoção foi ter dividido isso com meu treinador naquele momento. Porque assim... A gente tá 11 anos juntos aí. A gente tem uma amizade já, né? Muito longa. Foi muito legal. Meu, foi um abraço assim, emocional. Quem quiser, depois acompanha no Instagram lá, arroba Felipe Praça. Vai ver. Tem esse vídeo. Registraram esse vídeo. Um pedaço, né? Porque assim, saímos gritando, chorando. Prentes, cara! Foi... Fora de sério. Não tenho explicação. Levei umas... Quase três horas pra sair dali pro outro stand que eu tinha um... Que eu tenho... E você acha que... Começou uma... Óbvio que começou uma... Uma nova era, né? Uma nova era. Uma era do zero, né? E aí? Que que agora? Porque assim... Passa e começa um outro problema agora. Eu sou o pro. E aí? Eu sou o baby, né? Eu sou o baby agora. E aí? Da categoria pro. Com todos os respeitos a todos os meus parceiros. Aqueles caras que eu admirava hoje. Estão meus adversários, né? E parceiros de palco ao mesmo tempo. Aquele respeito. E aquela rivalidade apenas lá em cima. Então assim... Eu tô feliz por estar... Ter condição de representar o nosso país ali. Junto com todos esses outros atletas profissionais brasileiros. O que hoje representam. E... Cara... Uma coisa bem interessante. Quando eu vi a sua foto... É... Eu já tinha visto o seu Instagram algumas vezes. E eu tinha seguido fazia... Acho que umas três semanas antes. Assim que saiu a sua foto. Pro. E onde a gente trocou a sua foto. Sabe quando um manda pro outro e... Olha isso! Foi super curiosidade. Foi super bacana. E falando nisso. O que é a Brasil Trade pra você? O que você acha da nossa feira? Eu acho que o ano passado foi um ano bem marcante, né? Pro nosso mundo fitness. Pra suplementação. Acho que esses campeonatos aqui no Brasil. O que você acha disso? A Brasil te influencia nisso? Assim... A Brasil Trade Fitness veio com uma feira muito referenciada. Aham. Estou acompanhando desde a primeira edição já. Tive patrocinadores que... Tivem... Tivem a dos dois patrocinadores que tiveram em stand na feira. Assim... Pude acompanhar a feira na íntegra. Uma feira bem organizada. Ela supriu completamente a antiga Expo Nutrition. Que era uma feira famosíssima. E saiu do mercado hoje. Eu acho que a Brasil Trade Fitness veio realmente pra... Comprar ideia e fazer algo ainda melhor. Que foi o que fizeram. Além do que? Trazeram o Mister Olimpia pro Brasil. Foi uma sacada muito bacana pros atletas que estão começando hoje. Que almejam subir num palco aí de grande nome, de referência. Eu subi nessa feira. Eu subi também pro Mister Olimpia. E assim... Foi um... Eu acho uma feira super visionária. Que tem muito a agregar pro esporte. Pro Brasil. E tem muito a crescer ainda. Ah, que legal. Fico feliz. A feira é cada... Eu acho que... Eu sempre falo nos vídeos. O Anderson tem um olhar bastante amplo, assim, pro mercado, né? Eu acho que a feira trouxe um olhar diferente pro mundo fitness, né? Trouxe um olhar meio... Aberto. Lifestyle. Eu acho que agrega tudo e todos. Bom, é o seguinte. Ele tá com medo mesmo. Fazer o quê? Tem que treinar comigo aí. Isso é o preço de gravar, entendeu? Você vai pegar pesado? Não, não. Devagarzinho. Faremos o treino de peito. Qual é a ideia de treinar com o nosso time? E a gente trocar uma ideia. Ele vai dar algumas dicas. Ele vai dar alguns toques. O porquê disso. Eu quero mais entender o que você faz, o que o seu treinador te passou algumas coisas, o que você gosta, o que você não gosta. Então, semana que vem, no nosso canal, Felipe Praça estará treinando peito. Muito incrível. Show de bola. Olha lá. Valeu. Turma, se inscreva no nosso canal. Comenta aí. Até semana que vem.